Alô meu amigo Eliandro, aqui quem fala é o Zé Duarte, gaiteiro fundador dos Milongueiros, juntamente com o Velho Milongueiro e o Flávio Matos. Estou tendo o prazer de estar aqui no rancho do Velho Milongueiro e da Iara e me deliciando, me deliciando, escutando o teu primeiro trabalho em fase de lançamento e eu gostaria de coração te desejar muito sucesso, que ilumine os teus caminhos e quando cair na rádio, com certeza, vai ser sucesso, porque eu não vi um cara tocar tanta gaita e ao mesmo tempo cantar tão bonito, uma voz diferente que o povo do Flamengo do Rio Grande do Sul estava à espera de uma voz diferente e essa voz e essa gaita é você. Então eu desejo pra você todo sucesso, Deus que te ilumine, um abraço grande ao grupo Ode Casa e passo as minhas palavras, o chasque, como se disse, para o meu irmão Velho, Velho Milongueiro. Parceiro Velho, José Duarte, a gente passou uns 15 anos de trabalho por esse mundo aí, passando trabalho, passando muita alegria e alegrando tanta gente, quando o Paranazão não tinha estrada de asfalto, era só estrada de terra e a gente rasgou aquele chão lá e entre Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, os milongueiros chegaram lá no topo e agora eu posso dizer com convicção que eu não esperava tão cedo surgir um Zé Mendes melhorado aqui no Brasil. Está aí Eliandro Luz, que gravou o seu primeiro trabalho e cada faixa melhor do que a outra e não tem discussão a não dizer que ele é o melhor menino que surgiu nessa época. Um abraço, meu querido Eliandro Luz, um abraço para você e para o Ode Casa, um amigo quadro. É isso que eu tenho a dizer, tu é bom demais, tu é o cara. Valeu!